E aí, aqui é o Alain, e aqui é a Nuna, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Raft, continuando nossa aventura, galera. Hoje temos uma solução para o nosso problema. E tá na sua cabeça essa solução, você já viu? Exato, deixa eu ver aqui, ó lá. Ó lá. Nossa, um baiacu com uma garrafa na boca. Uma garrafa. Coisa horrível. Mas é o seguinte, galera, olha aqui. Olha aqui o que temos. Não é diamante, não é esmeralda, isso é pó explosivo. Pó explosivo. Nós pegamos a gosma explosiva e assamos ela aqui na fundição, e aí ela se torna pó explosivo, que é o que precisávamos para fazer um dos puzzles aqui da ilha. Exatamente, que tá lá em cima, hein? Que no último episódio a gente falou super sobre esse puzzle. E esse tubarão fedido, ele comeu uma rede. É o ruim que ele parece que tá atacando e a gente não tá aqui, né? Mas eu acho que ele deve ter atacado e a gente não escutou no momento que a gente tava aqui, talvez voltou e tal, mas tudo bem, vamos lá. É, pode ser. Vamos lá. Você lembra como é que chega lá em cima? Sim, por aqui, ó. Então tá bom. Lembra que pra subir é sempre indo em direção à direita, então... Tá. Sempre vai indo pra direita. Tô te seguindo aqui. Pera aí, não lembro dessa parte aqui não. Aqui, ó, dá pra vir por aqui, ó. Estranha. Não tinha reparado nessa escada quebrada dessa parte, não. Aí é que a gente continua e vai indo. Ah, é? E vai indo. Isso aí, vai indo, vai subindo. Vai subindo. Você chegou a ver se tinha lhama aqui? Algum animal pra gente capturar? Começar a domesticar? Hum, não reparei, viu? Só a galinha, mas acho que a galinha não dá, dá? Não. É que eu queria começar a fazer farm de lã também. Aqui, ó. Sobe pelo trailer. Uhum. Acho que é aqui, não é? Aonde? Deixa eu ver. É, isso mesmo, eu fiz parkoura. Tem que fazer parkoura aqui na ponte quebrada. Ah, não, eu fui pro outro lado, você que tá certo. Ah, tem um bode, mas não sei se dá pra pegar a lã do bode. Acho que é só lhama, né? Acho que não, hein? Ai! Tá. Ó, eu tô muito alto. Vou esperar você chegar aqui. Tô indo. O bode tá andando todo serelépe, ele é todo o caminho. Pode coisar já, tô aqui, ó. Vou ativar. Ativou. Eu tinha ido naquela ilha ali antes, ó. Mas não tinha nada nela. Eu também fui. Então, o... Olha, quebrou foi tudo. Olha ele descendo de paraquedas ali. Caramba. Bati a perna aqui na perna. Subindo. Ele descendo de paraquedas. Quando eu subi aqui, eu lembrava que tinha alguma coisa. Eu só lembrava que precisava explodir isso daí pra... E... Yes. Voilá. Nós temos aqui o Major Tom agora. Temos um diagrama de foco de artifício. E... A peça de tirolesa que faltava. E a peça da tirolesa. Bom, agora vamos fazer a tirolesa. Gostoso, hein? Comer uma melancia. Nossa, mó fome, né? Falando nisso, eu vou comer batata aqui. Onde é a tirolesa? A tirolesa agora tem pelo mapa todo. Onde tem corda, assim, você vai poder usar a tirolesa. Mas a gente tem que fazer antes. Ah, entendi. Ah, é verdade. Tem que fazer lá em cima. Tem que fazer. Então, nós vamos voltar a subir de novo. Dá pra subir por aqui? Ah, tô tentando burlar o negócio, não vai. E vamos nessa. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa com esse pó explosivo, porque... Eu não sei se só gosmo explosivo eu já considero a pesquisa, sabe? Ah, sim. Tá, subi já. Já? Ué. Você tá em cima? Na... Tô subindo. Por onde você subiu? Tô dando mó volta aqui. Eu dei mó parkurzão aqui. Ah, então foi isso, então. Eu tô subindo pelo mesmo lugar que a gente tava fazendo antes. Ah, tá. Deixa eu ver, será que é aqui que faço? É na construção lá do topo, lá. Tem a bandeira vermelha. Tô aqui, então. Posso fazer? Pode fazer. Pronto. Já pode pesquisar. Ferramenta de tirolesa. Só que... Nós temos uma ferramenta de tirolesa. Eu ganhei os diagramas aqui. Você tem aí na sua mão? Eu tenho que equipar. Ó, pode usar você a tirolesa. Eu já tenho. Eu ganhei uma também. Ah, você ganhou? Ah, então ok. Isso aqui são os diagramas. Deixa eu ver. Por que que tem dois, né? É um de ferramenta e o outro é da tirolesa. Ferramenta de tirolesa e... Uh, que legal. Entendi. Aí tá. Agora... Equipa, deixa eu ver. Ah. A gente tem que... Que legal. Tá, você tem que pular quando você chegar no... Isso, muito bom. Entendi. Ah, enfermaria aqui, ó. Lembra que a gente tem... É, então a chave a gente tem... Nossa, tá cheio de porco aqui. Olha o tamanho desse porco, amor. Eu acho que esse porco... É, ele tá... Envenenado. Ele tá contaminado. A gente vai ter que curar ele, será? Tem um monte de porco. Vamos pra enfermaria aqui, ó. Ih, ele tá indo atrás de você. É, eu corri dele aqui. Ele escorre igual javali. É porque será, né? Tá, pegar... É, encontrei um bálsamo de cura. Tô entrando aí. Ai, cheguei. Dois, na verdade. Tá, temos a chave. Esse porco é doidão, cara. Que isso? Isso é. Ah, a chave é aqui, ó. Boa, eu vou olhar nos outros cantos aqui. Chave da arca do prefeito. Arca do prefeito? Nota. Já se passaram três dias. Preso nesse barraco doente como um cão. Acho que não posso tratar ninguém assim. E as pessoas percebem isso. Pedi que me deixassem aqui. São os porcos. Eles têm comportamento de um jeito estranho há semanas. Como eu não vi isso? Eu nem percebi que os açougueiros ficam doentes. Ficando doentes. Tudo começou quando Olaf Wickstron chegou. E pra mim isso não é coincidência. Ih, esse Olaf é muito falado, viu? Esse Olaf deve ser o vilão aqui do jogo. Provavelmente. Provavelmente. Tá, eu acho que eu peguei tudo, viu? É, eu acho também que eu peguei aqui os... O que era necessário. Temos vidro. Tá, você pegou o que tinha aqui dentro, né? Tá tudo certo. Cadeirinha de boteco. Ah, tá um porco. Então, mas o problema é te atacar e a gente ficar infectado, né? Tem favo de mel ali, ó. Ai meu Deus, deixa eu te ajudar. Ai! Ele me tacou aqui pra baixo. Couro. Dropou só couro. Ele não tá dropando carne, ainda bem. Ah, então... É que tem uns favos de mel aí pra pegar, né? Sei lá. Ai, quebrou minha lança. Deixa eu trocar. Aí, foi. Mais um. Mais couro. Vou pegar uns favos de mel aqui enquanto isso. Tá bom. Ó, cuidado com o porco que vai te atacar. Opa! Aí, beleza. Quebrou a minha... A minha faca. Que isso? Tem outro? Ah, é? Então vem. Ah, é seu fedido? Vem cá. Morre. Morreu. Pronto. Pega suas luces. Suas flechas de volta. Flechinha, flechinha. Você tem pá? Tenho. Mas ela tá quebrando já. Vamos ver. Vamos ver se tá pá. Prego... O que que veio? É, veio prego. Ah. E terra, né? Ok. Eu vou pegar essas abelhas também. Ah, é verdade, né? Vou trocar esses diagramas aqui que a gente não precisa dele. Porque a pesquisa já é feita. Vem aqui, Belinha. Aí, vá. Pronto. Caramba, pareceu uma esponja, hein? Ah, eu consegui aqui um bálsamo de cura, só que amarelo. Ah, eu acho que um é uma receita e o outro já é o pronto. Eu tenho um aqui também. Pronto, eu acho. Então vamos fazer o seguinte. É, agora... Deixa eu arrumar meu negócio aqui. Aí. Eu acho que a gente... Ah, tá. Tirolesa pra cá. Ok. Beber água. Ah. Que lugar é esse aqui? Acho que a gente veio aqui, não? Foi onde a gente fez... Ah, tá. Aqui, ó. A gente tem que ir pra parte do prefeito agora. Tá. Porque tem um baú do prefeito que eu peguei a chave. Ah, é? Ixi. E aqui vai ter provavelmente mais mistérios. Tem bastante coisa, pelo que eu já vi aqui. Ó. Chapéu do prefeito. Eu vou lá pro outro lado, tá? Enquanto isso. Tá bom. Ai, que escuro. Carregador... Aí, ó. Carregador de bateria. Perfeito. Ai, que maravilha. Perfeito. Carregador de bateria. Não tô enxergando nada. É, tá bem escuro mesmo. Mas é bom que esteja escuro assim, porque eu consegui ver uma maleta aqui em cima, que eu acho que deve ter alguma coisa importante. Ah, que tá brilhando, né? Nossa, o parafuso cobre muita coisa. Diagrama é... Já pode pesquisar. Controles mecânicos. Ué? Não tô conseguindo pegar o item aqui dentro do negócio. É, porque eu não tô conseguindo pegar. Enfim, né? Permite controlar todos os motores de um só lugar. Ah, entendi. Ó, temos o controle agora dos motores. Ah, interessante. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Não, é que nessa parte aqui, ó, tem um item dentro da gaveta, mas eu não consigo pegar. Deixa eu ver. Peguei. Oxi, pra mim ainda tá aqui. Sério? Aham. Consegui pegar não. Muita loucura, muita loucura. Tá, então... Pera, deve ter mais alguma coisa no negócio do prefeito ali, né? Não deve ter acabado já. E eu não vi. Só você veio aqui. Ah, então, vamos ver. Ó, eu peguei uma maleta ali em cima. Ah, tem um negócio aqui dentro, ó. Uma nota. Ah, aí, tá vendo? Não, não tinha ver essa nota. Deixa eu ver a nota aqui. Ah, Tangaroa. Tangaroa. Conseguimos o novo, né? Tangaroa. Tá, as cidades jangadeiras da Indonésia. Já se passaram três dias preso nesse barco. Ele falando, então, temos um novo código. Mas a gente não explorou tudo aqui ainda. Tem as partes de tirolesa, por exemplo. Aqui. Aqui. Lá pra cima, vamos ver. A tirolesa vai gastando, vai, né? Vai, vai gastando. Infelizmente. Mas vamos usar com sabedoria. Deixa eu ver aqui. Ah, tem bastante ainda. É, tem muita. Ah, não. Acho que acabou mesmo. Será? Acho que sim também, viu? É, não tem mais nada, eu acho não, galera. Porque as tirolesas só nos levou aos pontos que a gente não tinha explorado. Que a gente precisava, por exemplo, né? De pegar... Exato. Ai, me joguei na água. Só achei meio, tipo, pegou ali e acabou, assim. Pegou a nota. Ah, então. Não teve muita emoção, assim, falando, olha... Um novo destino. Olha só, olha o que conseguimos. Olha o que conseguimos. Eu estou deixado. E tá atacando. Eu estou indo. Tô vendo. Ai! Tá. Boa. 35 de vida. Nossa, eu preciso esvaziar. Nossa, dropou muita coisa. Aqui. Deixa eu pegar uma tábua aqui só pra... Arrumar. É, dropou aqui, ó. Pronto. Pronto, perfeito. Vamos lá. Deixa eu guardar as coisas aqui também. Porque eu estou com muita coisa. Vamos deitar aqui primeiro? Pra daí amanhecer? Vamos. E aí a gente seta a nova localização, então, e começa a nossa nova aventura. Melis, vá. Deixa eu comer também, que eu estou com fome. Nossa, eu tenho muita coisa. Plástico, favo de mel. Nossa, eu também. Tô cheio. Essa gosma eu vou colocar onde? Nem sei. Vou pegar minha... Então, faz ela virar pó. Deixa eu ver aqui se tem pesquisa com pó. Pesquisa artinha. Fogo e artifício. Ai, que legal. Porta-redes. Tá, isso aqui a gente não vai usar agora. A tirolesa nós aprendemos. Porta-redes é pra pegar bicho, não é? Tirolesa nós aprendemos. Tirolesa, perfeito. E agora o carregador de bateria precisa de titânio. É muito pesado. Eita, como é que faz o titânio? Eu acho que titânio a gente vai achar na próxima aventura. Eita nozes. Deixa eu ver. Agora o código é 7585. 75... Está em cima já? Uhum. Posso usar essas penas pra alguma coisa? Pode. Pronto. Eu vou tacar no lixo aqui na sucata pra ver se ele dropa alguma coisa de interessante. Ligar o motor. Ligar o motor. Olha, tá enchendo, amor. O quê? Tô colocando um monte de pena aqui. Ó o lixo. Ah, o lixo? Ah, tá. Vamos ver o que vai fazer. Coloquei pena. Tá amassando as penas. Tá, faz o seguinte. Muda a direção do barco daqui a pouco. Tá. Agora, na verdade. Muda a direção do motor. Muda a direção do motor. Tá, é aqui. Alterna a direção. Foi. Eu esqueci que tinha essa funcionalidade. Deixa eu virar pra cá. Pegar cubo de lixo. Dá pra gente pesquisar, talvez, né? Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, temos um novo integrante agora também no barco, viu? Como assim? Veja você mesmo. Ah! Major com... Ah, pronto. Lascou. Pensou que tinha gente aqui dentro. Não é. Não. Sei lá, né? Tá, deixa eu ver. A 1.800 metros, essa nova localização, eu não faço ideia do que vai ser daqui pra frente, tá? Eu, muito menos. Eu tenho pouca recordação, que eu lembro de uma ilha futurística que era totalmente estranha, cheia de muitas coisas. Muitas coisas. E aí nós aprendemos a fazer muitas novas coisas também, como por exemplo, a controlar... A bomba explosiva, né? O negocinho explosivo aqui. Explosivo, né? Exato. Sim. O lança-redes, o porta-redes, use com o lança-redes, que é pó explosivo, pedra e corda. Lança-redes. A gente tá aprendendo bastante coisa, estamos fazendo muita coisa, né? Detector de metais também. Muito bom, demais. Motor... Ah, temos que fazer o... Ah, mas precisa de titânio, né? Sim. Pra fazer a... O carregador de bateria. Nossa, mas ia ser bom, hein? Ia. É por nada não. Porque a gente não sabe fazer ainda, né? Não. Deixa eu ver como que tá a situação aqui. Pronto, só um pouquinho mais pra cá. Aí, foi. E estamos centralizados. Maravilha. Agora é 1.76 metros. Ah, tá perto. Comparação. Uhum. Temos muita madeira aqui na nossa caixa. Eu vou pegar mais um pouco. Eu vou colocar frutas para crescer. Só temos um problema, galera. Não tá dropando mais semente da árvore que estamos plantando. Ah, é. Dropou 1 agora, mas tá meio escasso. Eu não sei se é porque tô plantando e colhendo muitas vezes. Então, o jogo meio brilha, né? Se a gente ver alguma ilha, a gente pode dar uma paradinha só pra pegar a árvore, de repente, né? Pegar semente. Parece que ele não tá deixando mais eu ficar com farm infinito de semente aqui, né? Só veio 2 sementes. Mas não tem problema. Vou jogar isso aqui pra cima. Nossa, tem muito recurso. Meu Deus, que maravilha. Vou guardar essas frutas porque eu só tava com elas pra poder, né? Levar. Aí. Dá isso aqui pra cá. Guardadinhas. Guarda a carne. Vai dar um novo espaço. Tubarão, tá flutuando. Você vai vir morder, né? Vem cá, vem cá. Já tô te esperando. Pronto. Só um. Já tava esperando, já. Ah, acabou. Eu tenho que colocar a madeira no motor que acabou a... Vou pegar. Deixa eu ver. Ah, tá. O bom é que a vela vai segurando. Enquanto isso, eu tô mudando aqui a nossa farm de árvore. Beleza. Deixei os dois, tipo, bom aqui já. Uhum. Maravilha. Foi. Ótimo. Agora eu preciso só fazer... Pegar aqui. Eu vou pegando os itens aqui que tão prendendo porque... Tem muita coisa. Vem cá. Vou pegar tudo. Eu estou organizando os baús mesmo, né? Então... Mesmo que ele fala que eu só fico abrindo baú, eu tô arrumando, né? E abrindo baú? A gente tem que arrumar, né? O quê? O baú? Você fala? É. Mas o baú, ele já tem um autoajuste ali, se você reparar. Ah, não. Sim. Os atalhos. Sim. É, vai. Diga então. Mas... Vamos ver. Mas tem que arrumar onde tá as coisas, entendeu? Entendi. 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 Eu tô aqui fazendo mais uma expansão. Porque, né? Nosso barco ainda tá incompleto e se eu esquecer de fazer isso, nunca mais eu faço também. É verdade. E olha, eu pra organização deixar, tipo, bonito, essas coisas, não é comigo não. E nós temos muito plástico, então... Usar um pouquinho, né? É, não tem muito não, né? Na verdade. Tem nove aqui. É, esse daí é o nove que... Eu vou pegar mais se eu achar aqui. Ai, quanta madeira! Que maravilha! Agora o nosso barco tá começando a ficar enorme. Fora que a gente ainda tem que... Ficando supim, pá. Tem que expandir. Acho que mais um pouquinho. Acho que talvez mais uns... Três pulados. A gente tem que expandir pra cima, né? Então, pra cima ali, por enquanto, ainda não... Aqui, ó. Nessa parte que você acabou de fazer, dá pra gente subir e fazer coisa aqui pra cima também. Sim, sim. Aí dá pra ir colocando também esses pilares e assim vai. É. Deixa eu ver quanto tempo. Consegui um pacote decorativo. Vamos ver. Você caiu, vai até demorando pra botar ovinho aqui, hein? Cesta de fogo. Uh, que chique, ó. Chique demais, Ian. Que o céu, Ian. Você colocou as penas ali. O negócio tá macetando a pena até agora. Eu coloquei folha de palmeira. Ah, tá. É, mas folha de palmeira não coloca porque dá pra fazer umas paredes bem bonitas depois de... Tá bom. Umas customizações. Por isso que eu não usei tanto. E fora que a gente vai usar muita corda no momento aí. Então... Beleza. É que já tem tanta corda que eu falei... Ah, vou catar, né? Fazer o quê? Catar. Catei. Tá. Vou colocar aqui mais um... Nossa, a batata fica rápida, pronta. Nossa. Eita. Como é que é o lugar errado? Tem muita coisa pra... Pra batata da trabalha. Ó, agora eu ligar e volta. Cadê? Aqui. Morre. Durinho, mano. Não vai comer meu abacaxi não, moleque. Tá. Eu vou fazer aqui o quê? Eu vou pegar os ferros brutos. Cadê os ferros brutos? Você pegou os ferros brutos? Não. Peguei não. Eu tô cego então, peraí. Ah, tá aqui. Achei. Deixa eu. Colocar pra fazer mais ferro bruto, né? Porque... Ah, sim. Se tem uma coisa que a gente usa, é isso aí. Ferro brutos. Meu anzol tá acabando. Preciso pra fazer mais um. Sucata, parafuso, corda e tábua. Ah. Tranquilo. Beber água que eu já tô começando a morrer de sede aqui. Eita, eita. Tá. Deixa eu ver aqui a... Tranquilo. Mil metros. Beleza. Vai guiando nós aí que eu vou arrumando tudo aqui que tem que ser arrumado. Nossa, a jangada tá ficando enorme. Meu Deus. Ai, que delícia. Uma coisa que dá pra evitar o tubarão mesmo é o quê? É fazer aqui, ó. Tá vendo que nós temos aqui a coleta de recursos, certo? A rede. Sim. Só se a gente fizesse... Por exemplo, aqui assim, ó. A proteção assim. Ah, sim. É. É isso que eu tava pensando também. Aí sim. Se a gente quer proteger um... As redes, né? ...muito importante, aí tem que fazer assim. Então, eu vou pegar aqui todo o resto das... Dos plásticos. E vou tentar... Tá. E eu vou tentando pegar mais também plástico, porque, né? É, o plástico agora tá engraçado. Madeira era escassa, agora... É, sempre tem alguma coisinha, né? Sempre tem. E nem tá vindo no mar também. Tá. Tudo bem, então. Vamos lá. Tudo bem. Tudo bem. Plástico. O que mais aqui? Ah, tem corda aqui também. Tô atacando aonde. Achou? Uma cara, achei. É tão grande que até perde já. É, então. Esse é o problema da jangada. 900 metros, hein? Eita, tamo chegando. Estamos indo para um novo... Nossa, tá vindo muito recurso. Novo sinal. E é por isso que eu expandi pros lados, porque se você analisar... Toda vez que a gente segue uma direção... Pra pegar recurso do mar... Ele tem um espaço específico, uma quantidade específica. Se a gente expandir de rede até esse espaço, a gente pega todos os recursos toda vez que... É, gostoso demais, hein? Que estiver avançando. Tá pegando bastante ali. Comer, tomar água... Porque tem que aproveitar enquanto a gente tá na jangada, né? Depois a gente começa a explorar de novo. Aí acabou. Aí acabou a graça. Acabou. Pegar cubo de lixo. É, eu tô colocando no baú aí do lado. Mas ele não para de amassar aí também. Ó, tem uma ilha na direita. Quer ir lá? Pegar madeira? Vou colocar aqui, ó. Vamos? Coloquei um monte de folha de palmeira que eu peguei também. Vou trocar aqui em cima, tá? Ah, não. Ilha. Não, não, não. Não vai pra ilha, não. A gente tá perto. Então tá bom. Voltei. Eu pensei que era a ilha do... Do... Eu não tô... Eu tinha visto essa ilha já? Entendi. Então tá bom. Não tá nem na vontade de pegar esse recurso aqui com o anzol. Falando nisso, eu já vou fazer o outro já. Acorda. Preciso de duas. Pronto. Fiz mais um anzol. Agora eu tô tranquila. Se quebrar... Perfeito. 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 Subi. E eu vou guardar esse cubo de lixo aqui. Plástico. É, tem uns aí já. Guardadinho. Sucata. Plástico. Vamos lá. Tem que pegar recurso. Precisamos de... Prástico. Vou colocar essa ruta do lado aqui. Vamos ver se pega. Olha, quanta coisa. Ai, que maravilha. Que maravilha. Aí. Nossa, vem muita folha de palmeira. Meu Deus, eu gastei muita. Pra colocar no lixo ali. Ainda tá vindo muita. É difícil ficar escasso esse negócio aí. Não fica, não. 600 metros. Maravilha. Tamo chegando. Tamo chegados. Tamo chegando. Quer que eu use minha pá pra ir mais rápido? Rapazinha, não. Não precisa, não. Pegou bastante plástico aí. Já tem dois. Ah, peguei. Eita, lagou. Lagou. Então, provavelmente a ilha já deve ter renderizado já. Ó, tem 11 plásticos aqui nesse baú, tá? Maravilha. Deixa eu pegar aí. Deixa eu usar já. Cadê a ilha? Isso aqui, isso aqui. Só expandir mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Então você não se lembra dessa ilha. É isso que eu quero saber. Se eu tô achando que é o que é, ou se não é o que é. Entendi, então. Entendeu? Que é o que é, o que é. 500 metros. Fazer a última remessa aqui de metal bruto. E guardar esse baiacuzinho aqui, que é capaz de ser de baiacu. E também esses negócios de cura aqui. Ah, eu guardei aí também o meu, eu acho. Pronto. O meu inventário já tá basicamente comportado. Eu vou dormir aqui já. É, o meu tá meio coisado ainda. Dá aquela relaxada pra amanhecer, né? E a gente conseguir ver a... O que é esse lugar. Olha lá, olha lá, olha lá. É ele lá mesmo. É um aviário. Parece. Ele é um... É uma... Tipo uma cidade com tecnologia, assim. Que eles fizeram uma proteção. Uma cidade tecnológica. Sumiu. Tipo com uma defesa, sabe? Sumiu. O quê? Eu não tô enxergando mais. É que também a cena, ele tá... Ah, tá. Tá contra o fluxo solar da... Ah, agora eu tô vendo a torre. Meu Deus, isso vai ser legal, hein? Olha... Mas tenho medos também, porque... Tem bichos, provavelmente, né? Então... Foi aí que eu parei. Ele tem prédios. Prédios? Tem prédios. Foi nesse momento que eu parei que eu vi que eu falei, mano, tem muita coisa pra ser explorada. Mas eu acho que eles devem ter mudado já. Pode ser. Porque eu tinha ficado perdido e foi onde eu parei. Mas agora... Agora, meu amigo. A gente tá em dois pra explorar isso daí. Exatamente. Tá sendo mais rápido, né? Com certeza. Olha o tamanho disso! Parece um aviário. Muito parece. Tamo chegando, hein? Tem lugar certinho pra parar o barco? Você lembra? Então... Ah, o... Ah, lá tá cana ali, ó. Então, ele não fez barulho, ó. Não fez? Não fez nenhum barulho. Então, assim... Ele tá... Eu não lembro muito bem qual que é o... Como que é, sabe? Sim. A entrada. Mas eu acho que é no alto. Ele tem uns portonzões, eu acho. Eu tô vendo... Eu acho que eu tô vendo uma porta aqui mesmo na nossa direção. Então, tá vendo? Ele... Ele... Era pra ser uma cidade totalmente protegida. Aham. E aí, a única forma de você acessar ele é o quê? Com uma jangada. Com um certo andar. E nós temos o andar certo. Só que nós temos que encontrar a entrada. Tem uma entrada ali... É, então. Que é por baixo, né? Essa que você viu, né? Não, não sei se é... É! Sim, sim. É uma porta ali. Então, tem uma porta pra cima e uma entrada por baixo ali que... É um outro acesso. Só que... Dá pra abrir essas portas que estão fechadas ali na... Esse grande domo aí, sabe? Ah, achei que você tinha desligado o motor. É porque acabou o combustível. Ah, tá. É que ele tá indo com a vela. Por isso que eu... Tô colocando mais. Ui, tenta pegar aquele barril aí. Vamos ver se chega. Não chega. Ué, o motor não tá nem querendo andar, na verdade, viu? Colocou o combustível? Ah, agora eu coloquei. Pegar pelo menos o barril, que é o mais importante. É que eles estão bem devagar. Acho que dependendo do tamanho da jangada, ele vai precisando mais, entendeu? Tô achando que é isso, pelo menos. Ou você colocou bastante combustível? Colocou, não? Coloquei tudo. Só que ele tá meio lerdo, entendeu? Não tá com a âncora, né? Não tá com a âncora da jangada. Não. Caramba. Essa escada aqui, ela tá muito... Ah, agora eu vi a entrada por baixo. Eu não tinha visto. Então, e aí a entrada por cima ali também, ó. Aham. Então o que eu vou fazer? Eu vou estacionar... É, entrar lá de baixo. E a exploração, galera, vai ser pro próximo episódio. Exatamente. Porque a gente terminou o Candelahai lá e agora a gente vai explorar esse... Terminamos o caravan. Exato. Aqui foi onde eu parei e aqui é onde a gente vai continuar. E aqui a gente tem muita coisa pra fazer, então... E como é o nome daqui? Tangaroa. 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 Olha só, hein? Tá, se prepara aí que eu vou fazer uma... Ah, é. Cadê os motores? Só me fala quando. Pode desligar já. Baixar a âncora. Cadê? Aí. Abaixei. Boa. Muito bem estacionado. Nossa, ficou lindo, hein? Nossa! Maravilha. Esqueça tudo. E aí agora a gente começa a explorar daqui. Eu não sei... Na verdade, vamos ver se abre ali. Vamos. Porque pode ser que não abra, né? Ai! Tem essa possibilidade. Se não abrir, eu vou ficar chateadíssima. Abriu, abriu. Abriu? Então, ó. Então a gente continua no próximo episódio da exploração. Até porque a gente precisa de lanterna. Tem até barata no show aqui. Então é isso, galera. Deixa o like. É isso. Ajojou. Se inscreveu? Ajojou. Até o próximo episódio. Um abraço e... Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto